Deputado Marcos Feliciano pela liderança do PSC, depois deputado Valmir Assunção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todo o Brasil que nos assiste através da TV Câmara, eu venho a essa tribuna nesse momento, seu presidente, fazer alusão a uma matéria na revista Época, do colunista muito conceituado e conhecido no Brasil, doutor Valsir Carrasco. Doutor Valsir Carrasco é dramaturgo, escritor, dono de uma mente brilhante, mas que hoje, infelizmente, peca na sua fala através da sua coluna. Ele aponta a religião como sendo o lado errado do debate das drogas no nosso país. Ele afirma que o Estado, sendo laico, não pode ter interferência da religião. Pois bem, erra o nobre Valsir Carrasco quando afirma tal palavra. Primeiro porque quando a sociedade joga a sua juventude nos braços da libertinagem e a juventude, em nome de um mundo progressista, em nome de um momento zen, se envolve com as drogas, quando tal jovem está completamente destruído, é nas mãos da religião que a sociedade coloca ele. Porventura não conhece o senhor nobre Valsir Carrasco que as maiores instituições de unidades terapêuticas que tratam drogaditos, drogadependentes do nosso país, não são porventura da igreja? Ora, se quando o jovem está um lixo na sociedade, a igreja pode acolhê-lo e ajudá-lo, porque a igreja também não pode se meter no assunto dessa legislação toda pérfida que quer ser aprovada no nosso país como a descriminalização das drogas. Fico aqui imaginando o desconhecimento do doutor Valsir Carrasco acerca de tal assunto. Primeiro porque ele apela para um pensamento progressista que vem lá da escola de Frankfurt sobre o neoliberalismo, sobre o novo marxismo impregnado aqui no nosso ocidente. Ou seja, onde se acusa tudo sobre o Estado laico como que apresentando o antídoto seria a liberação geral de tudo. Ou seja, não. Se o nosso Estado é laico, graças a Deus por isso, a laicidade nos dá o direito, a liberdade de pensar sobre qualquer tipo de religião e ninguém pode ser tolido dentro do seu direito. É isso que diz a nossa carta magma. Agora, tolir o direito da igreja, ser representada, quer seja no parlamento, quer seja no executivo ou no judiciário, através das pessoas que têm a sua fé e uma fé viva. O nosso Estado é laico, mas não é um Estado ateu. O que quer ser provado no nosso país é que toda laicidade é o problema que se coloca na frente do progressismo por eles apontado. Ora, se é ser progressista, descriminalizar as drogas, se é ser progressista, descriminalizar o aborto, se é ser progressista, colocar pautas como essa, que são pautas completamente ateias, eu não quero ser um progressista jamais. Então deixo aqui ao nobre doutor Valdir Carrascos, que use a sua imaginação para compor novelas, para escrever livros, mas que não venha falar de um assunto que não lhe é muito peculiar, que é o assunto da fé. A fé, ela é inerente ao ser humano e ela está impregnada no próprio DNA do ser humano. A nossa carta magma diz no seu preâmbulo que é sobre a proteção de Deus que nós iniciamos os trabalhos dessa casa e que confiamos a Constituição brasileira. Devemos crer em Deus não apenas nos momentos ruins, mas nos momentos de dedicação que essa casa também faz no bom debate acerca das coisas que podem ser perniciosas ou bondosas à nossa população brasileira. Por isso, digo aqui não com todas as letras a descriminalização das drogas. O prejuízo social, o custo social para o nosso país seria sem tamanho. Não bastasse os que já são drogados. Imagine aqueles que, por curiosidade, agora dentro de uma liberalidade plena, vão começar a se envolver com isso. Não a descriminalização das drogas e esse pensamento tem que ser banido no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.